Eu tô sempre pra Nia não gritar, o que ela faz? Grita! Então, tá com o Doctor ainda atrás de Nia ou não? Não, ele não tava atrás de Nia, ele só falou, ele só tá perto de mim aqui, tá ligado? Ah, agora eu entendi! Isso aqui. Problema. A única coisa chata do Doctor é que, tipo, ele chega e começa o berro louco. Eita porra, é vocês dois? Simônio e cubário. Tá atrás de mim. Toma! Filha da puta, não! Sumiu! Alguém é essa merda que tava no girador comigo? É, eu. Ah, tá. Bora terminar isso aqui rapidão. Dois, três, seis. Terminou e corre. Ó, esse postão já é meu, já matou. Foge! Então, saiba de dentro de dentro. Eu vou terminar o girador aqui. Então, acho que o nosso amiguinho lá foi pego. Certamente que sim. Uhum. Então, ainda vai achadinho devagarzinho aqui. Nesse mapa, tipo, a calabeta invisível. Então, tá de boa eu correr. Nichei cloak mode. E você, tem um girador aqui, ó. Terminei, que eu perdi. Caraca, eu sou muito bom no skill check, velho. Ainda bem. Puta, merda. Doc, corre, meu filho. Vai. Ele desistiu de mim. Já tirou o cara de lá? Já. Caralho, tá pegando choque de novo no meu pé. Que delícia. Que delícia. Ué, atrás do cara lá. Aham. Ainda tá atrás do cara. Não, tá atrás de mim, eu acho. Puta, eu tô na merda. Eu tô na merda. Ué. Caraca, atrás de quem tá? De nada a música começou a tocar alto, agora tá baixo. Pra mim também, começou a tocar alto. Eu sabia que ele tava atrás de mim. Ih, caralho. Eu tô confuso agora. Ele tá atrás do último, de mim, dos braços. De todo mundo. Vai cá com mim. Ele é a onipresente. O cara é o 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 deus de velho bagelagem. Glória. Não use gente pra sempre, que eu tô fazendo já agora. É, eu também tô fazendo. Ah, mas no meu Deus, véi. Ih, rapaz. Ah, obrigado. Quer dizer, aqui ruim. Aham. Eu tô pegando um item aqui pra ver se eu consigo... Ele tá aqui perto do coisa. Ele tá aqui perto de onde que eu tô. Ele tá muito aqui onde que eu tô, velho. Vai lá tirar o Brian. Eu tô vendo ele. Ele não tá perto do gancho. Ele tá aqui perto de mim, cara. Eu não consigo ir lá pro Brian. Ele tá, tipo, me encampando. Eu não consigo chegar. Eu tô lá do dinheiro do coisa. Epa, véi. Eu vou correndo, Brian. Foda-se. Brian, eu tô indo te salvar, véi. Segura as pontas, Brian. Eu chamo a atenção dele. Eu chamo a atenção dele. Vai, vai, vai. Tô indo. Ele tá atrás de mim agora. É, eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo pra mim. Eu tô indo pra outro sobreviver. Impressa nós. Brian, eu tô chegando, Brian. Ele tá pegando o Bruno, Brian. Ele tá pegando o Brian. Ele tá pegando o aqui. Ele voltou. Ele tá voltando. Tá voltando? Vambora. Não, não. Tá atrás de mim agora. Não, não. Voltou. Não. Decide. Tá, agora foi. Agora foi. Agora foi ele. Tá. Eu e o Brian estamos saindo daqui já. Eu tô tentando me curar aqui, né? Se pá, ele me viu. Só se pá. Ah, vai tomando o Gray. A tua linha começou a berrar, velho. Que bota. Ô, Bruno. Aprefeita pra fazer o gerador lá. Eu tô me curando, peraí. Ah, mano. Vai que maluco. Ah, derrubou o Brian. Cudeu. O Brian vai morrer agora? Vai. Tem um gerador aqui do meu lado. Só que tá nem ao lado esse gerador. É, eu tô fazendo outro gerador aqui. Tá meio escondidinho. Então, sei lá. Se o cara vai vir pra cá. E morreu. Ah, ele tá vindo pra cá. Cudeu. Tá, então eu vou fazer outro gerador. Surpresa, m******a. Ele tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Ele tá muito aqui comigo. Vai, faz, 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 que eu tô correndo. Ah, calma, ele tá me tão estudo que eu não consigo nem ver. Ele tá muito, me dando muito choque, velho. Porque ele era p***. Ele quer que eu fique berrando que nem uma louca. Ah, não, velho. Daí eu não aceito. Cadê os pallets? Põe. Ele não vai pra porta. É, eu tô correndo dele aqui, louco. Não, 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 não. Não, não acredito. Mi, 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 mi. Vai embora agora. Me deixa aqui pra morrer. Não, pra 10 também te salvar. Não, foda-se. Vou tentar. Consegui, porra. Mano do céu, consegui. Ele tá voltando, ele tá voltando. Corri, velho, corri, corri. Isso que dá o cara não memorizar onde tá as portas. Ah, calma se eu pergunto. Ele não tá aí, relaxa. Relaxando eu tô. Relaxa. Agora tá. Se fodeu. Ih, agora não se socorro, não sei se eu fico. Não berra, não berra, não berra, não berra, sua puta. Não berra. Fudeu. Eu vou tentar fazer amizade com ele, sei lá. Acho que era melhor ter ido no outro portal. Não me mata, amigo. Por favor. Não. Filho da puta. Eu ainda gritou. Filho da puta, ele vai me eliminar. Não. Ele vai te matar. Cusão. Me matou. Olha só, saiu com mato na minha cara e minha cara tá de burro. Olha que cara bonitinho, né? Muito legal, né? Só eu morrendo nessa porra. Caramba, pra mim tá o teu corpo jogado no chão. Tchau. 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 Tchau.